Amém. Senhor presidente, todos os vereadores, vereadoras Jô, na verdade eu passei aqui só uma visita meio de cortesia, mas agradeço a Deus por essa oportunidade, louvando a Deus pela vida de todos os presentes, e uma notícia boa, né, nossos profissionais da saúde, a qual a gente tem uma grande admiração e respeito, sendo cada vez mais valorizado pela gestão, e todos os serra-malhenses, para nós também faz parte dessa vitória. Só agradecer, minhas palavras são rápidas, agradecer ao presidente que esteve lá presente no evento, os demais vereadores, prefeito, toda a organização, os pastores de Serra do Romalho, que se empenharam nesse evento. O evento não foi um evento dos pastores, nem das igrejas evangélicas. O evento, na verdade, foi um evento de Serra do Romalho. Todas as pessoas, principalmente no dia que nós estamos vivendo, precisa de paz, precisa de Deus no coração, as pessoas estão sedentas, e cada um de nós vamos contribuindo com aquilo que Deus colocou na nossa responsabilidade, fazendo o que é possível para que as pessoas tenham paz. Então, muito obrigado. Obrigado, mais uma vez, à casa, na pessoa do senhor presidente, aos servidores, ao nosso prefeito, Lica, Aroudo, todas as secretarias que apoiaram de forma maravilhosa. Os pastores estão muito satisfeitos, muito alegres. E já lembrando que dia 31 desse mês é o dia que foi aprovado aqui nessa casa. Agradecer mais uma vez aos vereadores, com feriado municipal, dia do Evangelho. E a gente vai ter mais um evento, não do tamanho, vamos dizer assim, de forma da estrutura, como foi o Aviva Serra, mas vai ser um evento também magnífico, maravilhoso, com a participação das bandas aqui de Serra do Ramalho, a qual o Diego está aqui, todas as bandas. E nós já queremos, desde já, convidar todos os vereadores e todo o público presente, os que estão nos ouvindo, nos meios de comunicação. Que Deus abençoe a todos, tenha todos paz com Deus. Amém. A palavra está com o vereador Almiro.